TV Cidadã. Mais transparência para a Criciúma. Mais informação para você. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Gostaria de cumprimentar o amigo Ronaldo Romualdo. Em seu nome, cumprimentar a todos que nos honram com as suas presenças aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Criciúma. Sejam todos bem-vindos e também os que nos acompanham via internet. Solicito aos vereadores a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao Sr. Secretário para que faça a leitura da Bíblia. A leitura é tirada do livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3. Solicito para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 14 de 11 de 2016. Expediente. Indicações números 358, 359, barra 2016, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicação número 360, barra 2016, de autoria do vereador Daniel Freitas. Indicação 361, barra 2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 223, barra 2016, de autoria dos vereadores Salésio Lima e Paulo Ferrarese. Requerimento número 224, 225, 226, barra 2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei PE 052, barra 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número PLC e EXE, barra 2023, 024, 025, 026 e 027, barra 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Decreto legislativo PDL 012, barra 2016, de autoria do vereador Ciro Cilibelli. Projeto de decreto legislativo PDL 013, barra 2016, de autoria da Comissão de Obras. Projeto de decreto legislativo número PDL 014, barra 2016, de autoria da Comissão de Educação. Projeto de decreto legislativo número PDL 015, barra 2016, de autoria do vereador Jeves Manuel. Projeto de decreto legislativo número PDL 016, barra 2016, de autoria da Comissão de Fiscalização. Ofício número 021, barra 2016, Criciúma, 14 de novembro de 2016. Senhor Presidente, venho através desse comunicar a Vossa Excelência e aos demais vereadores, que o vereador Wanderlei José Zille não se fará presente na reunião das comissões e na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 14 de novembro do Corrente, por estar tratando de assuntos de interesse particular. Desde já, ciente de sua compreensão, reiteramos nossos cordiais cumprimentos, atenciosamente, Felipe Crepau de Cardoso. O ofício do gabinete é do vereador Moacir da Júria, Criciúma, 14 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Moacir da Júria na sessão ordinária do dia 14 de novembro do ano corrente, por motivos de doença, conforme o artigo 85, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno. Na oportunidade, renovo meus protestos de consideração e distinto apreço, atenciosamente, Osnilda Tibikoski Casagrande, assessora parlamentar. Mais projeto, decreto legislativo, número PDL 017, barra 2016, de autoria do vereador Moacir da Júria. Projeto decreto legislativo, PDL 018, barra 2016, de autoria do vereador Edson Aurélio. Projeto decreto legislativo, PDL 019, barra 2016, de autoria do vereador Ricardo Fabs. Projeto decreto legislativo, PDL 020, barra 2016, de autoria do vereador Tito Abeloli. Veto integral ao projeto de lei, PL 027, barra 2016, aposto pelo senhor prefeito municipal. Projeto de lei, PDL 078, barra 2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Terminada a leitura do expediente, passaremos ao horário político. Antes, porém, eu gostaria de fazer o registro para os vereadores. Nós recebemos aqui, os diabéticos de Criciúma, a Associação dos Diabéticos de Criciúma, solicitaram uma reunião com os deputados do Sul e o secretário de Saúde, João Paulo Kleinobing. Nós conseguimos agendar essa reunião para o dia 17 do 11, às 17 horas, no gabinete do secretário João Paulo Kleinobing. Então, fica toda a Câmara de Vereadores e os vereadores convocados, convidados, para irmos junto aos nossos deputados e falar com o secretário João Paulo Kleinobing. Dia 17, às 17 horas, em Florianópolis. Quinta-feira. Passemos ao horário político com a palavra o vereador José Carlos Mello, vereador Antônio Manuel, vereador João Batista Beloli, vereador José Paulo... Vossa Excelência responde, três minutos e meio. Boa noite, presidente, vereadoras, Camila, vereadora Tati, vereadores e ao público que nos assiste. Eu só queria fazer o registro que hoje estive lá na Estação da Santa Luzia, vereador Lima, vereador Paulo Ferrares e vereador Feuza, que são daquela região, e a gente percebeu que a estrutura está quase praticamente pronta e algumas informações que eu tive, que os motores já chegaram, mas que o equipamento de geração ainda não chegou. Então, eu acho que nós temos que cobrar da Casam, e ver realmente como está e qual o prazo que vai terminar isso aí de uma vez por todas. Então, na próxima semana, estou tentando marcar uma reunião, juntamente com a Comissão de Obras e com demais vereadores, vou avisar a todos, juntamente com a Casam e com o responsável da empresa, para a gente ver que pé está a situação. Então, eu só queria deixar ciente essa casa, e que a gente tem que cobrar que isso seja resolvido esse ano, porque o prazo, eu acho que seria o final de outubro, é Lima, é isso, né? Final de outubro que era o prazo, né? E o prazo já estourou, só que nós não devemos deixar passar desse ano. Então, pela informação que eu tive, até o dia 15 de dezembro estaria pronto o trabalho feito lá na Estação. Mas nós precisamos de uma afirmação concreta, né? Da Casam e também da empresa. Obrigado. Pela ordem, vereador José Paulo Ferraresi. Vai, a excelência responde, três minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Camila, vereadora Tati, ao público presente que nos assiste hoje nesta casa, a todos que nos assistem pela TV Cidadã. Senhor presidente, senhores vereadores, estive no dia de hoje, na tarde de hoje, juntamente com o deputado Vampiro, presidente da Associação do Bairro Santa Luzia, o Hamilton, presidente da Associação do Bairro Mino União, o Álvaro Vali, o Edson, meu assessor, juntamente com o gerente regional de pessoas jurídicas, o senhor Nelson de Souza, da Caixa Econômica Federal, e a Ana Paula, que é gerente de marketing. Solicitando a instalação, que já vinhamos solicitando desde o ano 2015, em abril de 2015, tivemos uma reunião também com o deputado Vampiro, e algumas lideranças na comunidade, na agência da Caixa Econômica, e solicitaram hoje um levantamento de quantas empresas, quantas mil pessoas, a importância de trazer essas informações, que a Caixa Econômica tem interesse, sim, de instalar uma agência na nossa região. Segundo o senhor Nelson, o vereador Salésio Lima, tem cobrado também a implantação dessa agência, como vários vereadores, o vereador Filser também tem trabalhado sobre essa importância, a nossa região, a região que mais cresce na nossa cidade, e precisa, hoje nós temos mais de 35 mil pessoas que moram naquela região, comércio que mais desenvolve lá, então, por isso, essa necessidade. sonhamos que em breve essa agência seja instalada. Vamos fazer o levantamento, vamos buscar as assinaturas de todos os vereadores da região, se for possível, de todos os vereadores desta casa, também declarações dos empresários, eles gostariam de ter também uma garantia que os empresários trouxessem as contas dos funcionários, suas contas também para a Caixa Econômica, para poder ter uma garantia que vai valer a pena estar em uma agência naquela região. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho, conto com o apoio de vocês, para que a nossa região desenvolva ainda mais com a agência da Caixa Econômica na Grande Santa Luzia. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem do vereador Vandervezinho e vereadora Camila do Nascimento. Passo o seu tempo ao vereador Salésio Lima que tem sete minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, gostaria de nessa noite cumprimentar os jovens lá do bairro que nós estivemos lá, a Vila Macarine, aliás, não é um bairro, é uma Vila Macarine, onde nós fomos convidados depois da eleição para estar lá junto com eles vendo umas questões e aí naquele momento eu fiquei muito surpreso quando hoje estão um número menor mas o número de cartas que eles prepararam para me entregar e me cobrando algo que pudesse ser feito em pró do bairro lá da Vila Macarine e também da escola Ercílio Amante. Aqui está presente a Carissa Ramos, que é a catequista, o Maico, que também é o seu esposo e que é um representante da comunidade, a Laura Nunes da Silveira, o Gabriel o Gione da Silva, o Jaxo Ferreira, o João Vitor Campos, Biava, e a mãe dele, a Clacineia, é isso, né, Clacineia, e também André Gomes. Então, naquele dia que nós estivemos lá, nós nos comprometemos a estar enviando ao poder público todas as reivindicações que aquela comunidade, que aqueles alunos fizeram. e nós fizemos indicações e fizemos requerimentos que vão de encontro e nós vamos entregar uma cópia para toda aquela comunidade e também para a catequista, também para o Maico, que é representante da comunidade. Nós estivemos também na escola Ercílio Amante vendo as necessidades. O que eles pedem lá não é nada de anormal e simples, só aquilo que é importante e as reivindicações que eles estão pedindo é muito simples quando o poder público age em pró daquelas pessoas que vivem naquela comunidade. Para vocês terem uma ideia, aqui nessa casa já passaram várias indicações a respeito daquela rua lá em frente ao posto, em frente ao centro comunitário, são enormes buracos e eles vêm reivindicando, o próprio vereador Paulo já passou por lá, já fez pedido e outros que também. Então, a nossa missão é fazer com que isso venha a contribuir. Nós vamos falar depois no horário dos requerimentos também conforme os requerimentos, mas eu queria me dirigir a um outro assunto nessa noite, seu presidente, que me chamou muita atenção no jornal A Tribuna de hoje, quando na página do Adelor Lessa ele coloca que os estagiários da Unesc não estão sendo renumerados. A prefeitura não repassa, não está pagando. e o que está acontecendo? Os estagiários estão ficando inadimplentes e agora vem, logo em seguida, vem a rematrícula, e aí como fazer? Vai ser um caos. São mais de 500 estagiários precisando daquela bolsa que é o direito e que não está sendo repassado. A Unesc esse mês, o que fez? Mandou o boleto cheio para os alunos. E aí os alunos, como fazer? Tem alunos que não têm condições, 800, 700, mil, não têm condições, mas está atrasado segundo as informações, e aí eu deixo aqui, o líder do governo não está, mas uma provocação para que ele se intele, trague na próxima semana, é uma resposta para nós nessa casa, dizendo o porquê que não está sendo pago, que não está sendo contemplado aqueles estudantes que têm o direito, é um direito adquirido, e aí não se faz aquilo que é de direito. Mas também, senhor presidente, depois nós vamos discutir também, nós tivemos participando, eu e meu colega Paulo na região, nossa região, e não só nossa região, toda a Criciúma vem sofrendo com um problema sério de segurança. E aí todo mundo bate, todo mundo, todo mundo quer ser o pai da criança. Mas nós, junto com o Consegui, nós viemos participando enquanto vereador, o Paulo também é um guerreiro, junto, todas as reuniões nós fizemos questão de estar presente nas reuniões do Consegui. Quando não conseguimos, eu encaminho meu representante e assim nós temos feito. E nessa reunião, nós fomos, foi nos dado a oportunidade de nós falarmos. E nessa oportunidade, nós colocamos que nós iríamos colocar a par os nossos colegas vereadores aqui. Então, nós vamos ter um requerimento daqui a pouquinho, né, o Paulo também deve falar no requerimento, eu também vou falar, justo, para que nós trouxemos a essa casa as pessoas que realmente têm o dever de nos dar condição. Hoje se prende o menor, aí tem o ECA, que todo mundo sabe, né, e é interpretado de um meio, de um modo, que muitas vezes não é aquilo. Então, a nossa intenção é trazer, depois no requerimento, os representantes aqui, foi marcado para o dia 29 dessa casa, e aí nós vamos pedir a contribuição dos nobres colegas que já se inteirem do assunto, nós vamos estar encaminhando para vocês também alguma coisa do material, para que vocês fiquem atentos, porque nós queremos convidar aqui, consegue, o promotor, o juiz, o conselho tutelar, todas as forças que têm a obrigação de nos dar as respostas devidas. A nossa preocupação, e eu acho que de todos os senhores e as senhoras, é enquanto os menores, os menores da nossa cidade, e se você abrir o jornal hoje, você vai ver, ah, o menor já tinha tantas passagens, tinha tantas passagens, e quem está sendo responsabilizado? Então, essa é a nossa preocupação, e essa casa tem abraçado, sim, todas as causas, e nós queremos isso. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas, as mães, os alunos que estão aqui, reivindicando um direito que é deles, saíram de casa para reivindicar algo que não precisaria, se o poder público fizesse a sua parte, e são coisas pequenas, depois nós vamos ver aqui. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Tatiana Teixeira. Com a palavra o vereador Daniel Freitas. Nossa Excelência dispõe de três minutos e meio. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez, uma boa noite a todos, aproveitar agora, então, a comunidade da Vila Macarine, mas eu subo à tribuna, senhores vereadores, para fazer o registro da nossa audiência pública, realizada no último dia 9 de novembro. Gostaria aqui de agradecer e parabenizar pela atuação, vereador Júlio Colombo, obrigado pela sua presença, o vereador eleito, Miri D'Agostin, também nos honrou com a sua presença, com a sua participação, e foi um dia histórico para a cidade de Criciúma, uma cidade que fomenta o esporte de uma forma muito limitada e que, pela primeira vez, abriu-se a discussão de uma forma ampla, democrática, para que todas as modalidades exteriorizassem as suas prioridades, as suas dificuldades e os caminhos que gostariam de trilhar nos próximos anos uma a uma. Então, foi aberto o microfone para que as pessoas expusessem os seus projetos no Parque das Nações, a turma do skate mostrou uma organização muito importante para quem quer ver o esporte qualificar e melhorar, entregando nas nossas mãos um projeto pronto para uma área que já está destinada para uma pista de skate e é importante porque esse ano foi nos trazido a informação de algumas pistas de skates realizadas aqui na cidade de Criciúma que é uma verdadeira afronta para quem pratica o esporte um desperdício de dinheiro público e eles mostraram uma organização e levaram um projeto pronto e nós abrimos agora um prazo de 10 dias para que cada modalidade protocole na Câmara de Vereadores de Criciúma as suas metas os seus objetivos as suas dificuldades o seu planejamento e então essas pessoas a partir do dia 9 as modalidades tem 10 dias para que protocolem aqui na Secretaria da Casa os seus projetos porque a intenção dessa audiência pública é montar um grande projeto e entregar ao presidente da Fundação Municipal Renato Alvassour e ao futuro e ao prefeito Márcio Burgo e futuro prefeito Clésio Salvaro para que eles utilizem esse material como ferramenta de planejamento essa medida essa audiência pública que nós chamamos de primeiro fórum de discussão sobre o esporte de Criciúma nada mais foi do que escutar a cidade em relação ao que o nosso município pretende para as modalidades esportivas praticadas aqui e foi muito legal porque nós abrimos a discussão para modalidades que nós costumeiramente não vemos a Fundação Municipal apoiar como o rugby por exemplo que teve um espaço para falar o futebol americano modalidades que nós não estamos acostumados mas que tem um universo de praticantes muito grande e que conseguiram naquele tempo expor as suas metas seus objetivos e com certeza esse fórum ele deve ter uma continuidade até para que a gente consiga avaliar se as metas estão sendo alcançadas se as prioridades vão ser atendidas então faço registro muito obrigado a presença de todos e que nós agora tenhamos esse prazo para empregar nas mãos do prefeito todo o trabalho realizado naquela noite muito obrigado boa noite a todos com a palavra o vereador Itamar da Silva ausente com a palavra o vereador Círio Ciribele declina com a palavra o vereador Évios Jeves Manuel ausente vereador Júlio César Colombo vossa excelência dispõe de 3 minutos e meia Presidente membros da mesa vereadores vereadoras público da Vila Macarine pessoal que nos assiste pela TV Cidadão eu gostaria a princípio de fazer um esclarecimento eu tenho sido muito cobrado lá no nosso distrito as pessoas chegam lá e dizem pá Júlio o que estão fazendo com a praça da igreja o que estão fazendo meu Deus eu só quero deixar claro que é um investimento particular é um investimento da Mitra da Diocese e que não tem absolutamente nada a ver com o poder público a única intervenção ali do poder público foi autorizativa para que algumas máquinas e alguns caminhões pudessem mas o investimento é de responsabilidade privada então só para que fique bem claro né para mostrar que nós não temos gerência também eu iria falar sobre a sobre a audiência pública né e dizer que o nosso parque dos imigrantes no Rio Mãe ainda está andando acreditamos que nos próximos dois anos aí com certeza nós vamos ter uma outra praça esportiva e que vai trazer bem estar que o cidadão deve estar concluída e também agradecer o prefeito Márcio Burgo pelo início das obras lá na comunidade do Poço 1 naquele trajeto ali que há 30 anos era impossível aquele asfalto todo todo andulado os trabalhos já começaram na quinta-feira próxima passada e eu estive lá na comunidade esse final de semana e as pessoas estão muito agradecidas né pela obra mas também cobrando as demais ruas que ainda não estão sendo pavimentadas e só no centro do distrito do Rio Mãe que fazem parte da subprefeitura do Rio Mãe são 290 ruas não pavimentadas que perfazem 77 quilômetros então vejam que a luta não vai ser fácil mas vamos lutar um abraço senhor presidente pela ordem do vereador da Hilton Fuser vereador Edson Aurélio vereador Moacir da Júri vereador Ricardo Fábio terminado o horário político passamos para o grande expediente solicito ao senhor secretário para que faça leitura das matérias sessão do dia 14 de 11 de 2016 resumo das proposições do grande expediente indicação 358 barra 2016 de autoria do vereador Antônio Manuel assunto pavimentação com lajotas ou asfalto na rua Luiz da Altoé no bairro Santo Antônio indicação 359 barra 2016 de autoria do vereador Antônio Manuel assunto colocação de uma lombada física na rua Cuiabá bairro Brasília indicação 360 360 barra 2016 de autoria do vereador Antônio Manuel assunto limpeza e desobstrução total da boca de lobo localizada na rua Engenheiro Fiúza da Rocha da Rocha centro bem como os devidos reparos requerimento número 223 barra 2016 de autoria dos vereadores Salésio Lima e Paulo Ferraris assunto envio de expediente ao presidente do Consegue da Santa Luzia para o comandante da Polícia Militar para o delegado regional de Polícia Civil para os coordenadores do Conselho Tutelar 1 e 2 para a diretora da Escola Estadual João Fraceto para o juiz da Vara da Infância e Juventude para o promotor da Vara da Infância e Juventude solicitando suas presenças na sessão do dia 29 de novembro do corrente terça-feira no espaço destinado à Tribuna Livre explanarem a respeito dos menores infratores e também sobre a segurança pública na cidade de Criciúma o requerimento está em discussão com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese Vossa Excelência dispõe de 5 minutos senhores vereadores público presente senhor presidente conforme o vereador Salésio Lima já citou em sua fala anterior que nessa semana passada fomos convidados para discutir um pouco sobre a segurança da nossa cidade em especial para a nossa região mas subimos o quanto está difícil enfrentar os menores infratores na nossa cidade e através da discussão o Conselho Comunitário de Segurança as lideranças que estavam naquela reunião a Polícia Militar a Polícia Civil e tirou-se essa ideia de trazer para a Câmara essa discussão eu tenho certeza que a Câmara aqui sempre abraçou as causas em defesa do povo cristiumense e nesse momento acredito senhor presidente senhores vereadores que pudermos contar com os senhores para que aprovasse que nós pudemos aprovar essa tribuna livre para discutir a segurança na cidade em especial os menores infratores que a gente vê percebe e acompanha que tanto está prejudicando principalmente os nossos adolescentes que estudam nas escolas e às vezes são atacados para os próprios companheiros que são eles os que dominam o mal na nossa cidade e tem muita criança e adolescente prejudicando aqueles que tem interesse de fazer uma boa caminhada na escola estudando uma boa caminhada profissional às vezes estimulando essas crianças a estarem na sala de aula por ataques que vem sofrendo assalto que vem sofrendo na saída ou no caminho da sua casa para a escola e parece que a gente quem sabe o nosso juizado a promotoria tem feito um trabalho mas percebe-se assim a gente já não é tão novo mas há anos atrás parece que o conceito tutelar tinha um poder de polícia diz que o conceito tutelar tem um poder de polícia fazer um trabalho se pegasse um menor tomando bebida de álcool em algum bares algum local era o chamado o pai era levado na delegacia lá no conselho o pai era o responsável e hoje parece que a gente não vê isso com mais com mais isso tratado mais a sério quer dizer para vocês e o nosso juizado a promotoria e nós gostaríamos de ouvir eles nesse dia 29 aqui esclarecendo um pouco mais da forma que está sendo conduzido que pode melhorar para evitar um pouco a criminalidade na nossa cidade obrigado senhor presidente requerimento continua em discussão com a palavra o vereador julio césar colombo vossa excelência dispõe de 5 minutos eu gostaria de parabenizar pelo requerimento e dizer que eu também já fiz parte do consegue do rio mãe e dizer que eles não são menor infrator não eles são vagabundo mesmo tá é vagabundagem mesmo não é menor infrator na realidade bom sabe o que acontece antigamente se chegasse uma reclamação de um filho em casa o pai dava o corretivo no filho hoje ele dá corretivo no cara que leva a reclamação quer seja professor e a intervenção do estado a intervenção do estado na família que propicia isso porque o ECA quando o ECA foi quando ele foi promulgado quando ele foi sancionado ele veio para proteger as agressões aquelas agressões eminentes contra a criança ele não veio proibir a educação informal porque a educação ela vem de casa e então parabéns o consegue da Santa Luzia pelo pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo do tempo a gente vem acompanhando isso e dizer o seguinte que enquanto não houver uma graduação da pena não adianta mudar a idade tem que graduar o crime gradua-se o crime dependendo do crime e a idade ela vai ser de acordo com o crime cometido é latrocínio a idade tem que ser menor é um crime de menor potencial pode ser uma idade maior não tem que taxar a idade porque hoje pegaram lá no Rio Mano que estava programando um assalto na Caixa Econômica ele tem só 61 uma passagem pela polícia 17 anos estão esperando o cara completar 18 anos para prender o cara e botar atrás da grade não tirar mais para dar um sossego para a polícia isso não é menor em frator isso é vagabundo e outra coisa quando pega o menor em frator e leva para a delegacia é a polícia que tem que levar o menor em casa tinha que ser o contrário é o pai que tem que buscar o menor da delegacia obrigado senhor presidente o requerimento continua a discussão com a palavra o vereador Sarésio Lima a vossa silência dispõe de 5 minutos senhor presidente vereadores mais uma vez cumprimentar a comunidade e dizer que é isso mesmo o vereador Júlio eu lembro de um discurso do vereador Círio Silibere que dizia que trabalhar não mata ninguém eu comecei a trabalhar numa olaria numa olaria serviço pesado com 9 anos de idade e hoje com 16 não pode trabalhar mas pode matar pode tirar a vida de um pai de família pode ficar a mercê vendendo droga pode fazer qualquer coisa porque se a polícia pegar você sabe o que que acontece ele vai lá lavra boletim e o conceito tutelar ainda pega ele leva de volta e entrega para os pais ainda tem que responsabilizar os pais sim tem que cobrar de alguém tem que falar para essa comunidade para essa cidade que tem leis que o ECA é para não ter agressão física agora um puxão de orelha um tapa na bunda não vai fazer mal a ninguém não tá essa é a cidade que nós queremos se nós continuar nessa situação nessa situação nós vamos chegar no fundo do poço que já estamos quase é pai de família é comerciante não dá mais para sair na rua não tem mais segurança e aí todo mundo fica mas por que? por que? nós queremos saber onde é que está o problema então vai vir aqui as forças vivas da nossa cidade que tem a obrigação de dar a explicação também vão vir pessoas que nós vamos convidar sim nós vamos encher essa plateia aí nesse dia e nós vamos mostrar para a população de Cristiúma e está aqui vereadores convide as lideranças dos bairros de vocês porque o Concego da Santa Luzia é um dos primeiros mas tem outros Concego que podem ser convidados tá enche essa casa e vamos pressionar sim as autoridades a fazerem alguma coisa eu queria deixar aqui um pedido para os nobres colegas vereadores talvez o meu colega esqueceu o Paulo mas que nós pudéssemos aprovar junto também o horário político dos senhores vereadores se fosse possível não sei se é presidente que a gente pudesse colocar em votação os 30 minutos da tribuna livre mais a hora que todos os vereadores têm pudesse destinar para que esse debate pudesse ser mais amplo no dia 29 esse é o pedido da nossa Bela Criciúma senhor presidente obrigado o requerimento continua em discussão com o adendo do vereador Salésio Lima não havendo vereadores que queiram discutir o requerimento está em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 361 de autoria do vereador Salésio Lima assunto pavimentação com lajota na rua de seu simão bairro Vila Macarini requerimento 224 barra 2016 de autoria do vereador Salésio Lima assunto pedido de informação seu prefeito municipal acerca da existência de um projeto elétrico para a escola Ercílio Amantes o requerimento continua está em discussão com a palavra vereador Salésio Lima vossa excelência dispõe de 5 minutos uma vez senhor presidente seus vereadores só queria fazer uma pergunta não sei se o menino que fez esse pedido para nós está na plateia quanto aos ar-condicionados da escola Ercílio Amante está ali então ele mandou aí uma menina se nós pudéssemos então contribuir dessa forma não é só a escola Ercílio Amante a gente sabe não é só essa escola que está com problema é o menino ou a menina é uma menina é aquela que está no canto ali né isso então se nós pudéssemos nessa escola dar um pontapé e a escola vem cobrando e a comunidade vem cobrando e e nós nós também queremos nos unir a essa luta para que naquela escola então seja colocado os ar-condicionados a rede elétrica para que os ar-condicionados possam dar continuidade a um trabalho agora está vindo verão chega lá olha para a parede tem ar-condicionado mas não pode ligar porque desarma todos os injuntores então é um caos é um caos nas escolas né nós estamos com esse problema lá no João Fraceto também estamos com esse problema em outras escolas se for perguntar mas aí o Silamante nos chamou e nos cobrou assim como o João Fraceto nós já encaminhamos alguma coisa também e nós vamos encaminhar esse requerimento e lá nessa escola já vou aproveitar presidente desculpe eu pular um pouquinho do requerimento mas eles também estão com outro problema vai ser o próximo requerimento para mim não subir na tribuna senhores vereadores é eles estão com problema de quadra também lá a quadra é um caos é só cimento se foi jogar lá descoberta chuva vento então dessa forma eu queria dar continuidade e pedir que o nobre colega aprove os dois requerimentos obrigado senhor presidente o requerimento continue em discussão não havendo vereadores que queiram discutir o requerimento está em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade requerimento 225 barra 2016 de autoria do vereador Salésio Lima assunto pedido de informação ao senhor prefeito municipal acerca da existência de um projeto de pavimentação nas ruas antônio macarine antônio manuel borges bairro vila macarine o requerimento está em discussão não havendo vereadores que queiram discutir o requerimento está em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade requerimento 226 barra 2016 de autoria do vereador Salésio Lima assunto pedido de informação ao chefe do poder executivo municipal senhor prefeito acerca da existência de um projeto de construção de um ginásio de esportes na escola reconhecido amante bairro floresta o requerimento está em discussão não havendo vereadores que queiram discutir o requerimento está em votação os contrários se manifestem requerimento aprovado por unanimidade terminado o grande expediente passamos para a ordem do dia ordem do dia da próxima sessão é o PE 45 de 2016 é o orçamento anual de 2017 o PL 069 de 2016 antes de encerrar a sessão gostaria de comunicar aos senhores vereadores que nós iremos fazer uma sessão secreta na próxima segunda-feira após a sessão ordinária para deliberarmos acerca dos projetos de concessão de títulos honoríficos deste ano de 2016 terminada a ordem do dia não havendo mais nada a tratar encerramos os trabalhos da presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima segunda-feira dia 21 do corrente no horário regimental uma boa noite a todos TV Cidadão mais transparência para a Criciúma mais informação para você e aí